Música Pelos tempos da fome em grandes plantações Pelas ruas, maçãs, desfixos, montões E na fave da fome, pelo mais forte da fome E acredita nas flores, em fome Pelas ruas, maçãs, desfixos, montões E na fave da fome, pelo mais forte da fome E na fave da fome, pelo mais forte da fome Pelas ruas, maçãs, desfixos, montões E na fave da fome, pelo mais forte da fome E como isso é assim, o que há mais amado, nos quartéis que tem sonhado, partidas de sonho. E vou descer a pátria e se descer a pátria, os amores da mente, as flores do chão. E vou descer a pátria e se descer a pátria, os amores da mente, as flores do chão. E vou descer a pátria e se descer a pátria. E vou descer a pátria e se descer a pátria. E vou descer a pátria. E vou descer a pátria. E vou descer a pátria.